Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que tanto já voas, sabia Tu que falas, passarinho Alivia minha dor Tem pena, sabia Diz por favor, sabia Tu que andas pelo mundo, sabia Donde anda o meu amor Tem pena, sabia Diz por favor, sabia Tu que falas, passarinho Donde anda o meu amor, sabia Obrigado 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 Obrigado